Ahn... ok, vamo lá então. Opa, Pedro Socorono, e você conhece PBBV? Bom, se você não conhece, vem comigo, que hoje a gente vai desvendar e conhecer o misterioso caso de Gorilla Tag. Pra você que não conhece, Gorilla Tag é um jogo de realidade virtual, na qual você é um gorila e tem algumas missõezinhas pra cumprir. Lá dentro do jogo, você pode conhecer outros jogadores e conversar com outros gorilas. É bem o básico do jogo, mas a gente não veio avaliar o jogo em si. Há algum tempo, uma lenda veio crescendo. Diversos jogadores relataram encontrar um player estranho em suas rooms. Um gorila diz que em Vulcânica pairava alguns servidores e aterrorizava quem estivesse à sua volta. Jogadores dizem que ao ver esse gorila, você tem 5 segundos pra sair do jogo. Porque senão ele vai hackear sua conta e te banir do jogo por um tempo determinado por ele mesmo. E ele não vai hackear só a sua conta. Ele vai expor seu IP na internet, senhas e tudo o que você pode pensar. Mas, afinal, o que é ou quem é esse gorila? Nas salas, esse mesmo gorila agia de forma estranha, apertando enlouquecidamente um botão que fica em um poste e repetindo a mesma frase. PBBV. E então, esse hacker ficou conhecido como PBBV. Mas de onde ele surgiu, qual o seu objetivo e como parar ele? Bom, isso a gente vai descobrir agora. 6 de agosto de 2021. Foi a data em que o canal Chip The Bungee postou seu primeiro vídeo. Radio Connected PBBV. Antes da gente ir pro vídeo, vamos ativar as legendas porque vai ser muito importante. Ok. Começou com a legenda escrita, comentário estranho e aquele monte de letra que, pelo menos agora, é indecifrável pra gente. Logo depois, um gorila vulcânico apertando desesperadamente aquele botão. A gente sabe que esse gorila é o tal do PBBV. Mas, o que ele queria que acontecesse apertando esse botão enlouquecidamente? Na descrição do vídeo, nós temos um recado. Lemem. O rádio não funciona mais para mim. Prova para o Lênin. 9, 20, 23, 1, 19, 16, 1, 21, 12. 9, 20, 23, 1, 19, 16, 1, 21, 12. 9, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Dessa vez, a legenda não nos revelou nada. Mas o vídeo em si já não fez muita coisa. O mesmo gorila vulcânico dessa vez estava perseguindo o gorila azul de uma forma imparável. E quando ele tocou no gorila azul, o mesmo se transformou no vulcânico. E a visão do gorila vulcânico dessa vez ficou distorcida e seus braços cobertos pela cor vermelha. Isso seria como se fosse sangue em sua mão? Aquela voz robótica começou a citar alguns números. E olha, eu não sou o maior gênio que você vai conhecer, mas isso é um código. Usando um sisteminha bem manjado, nós vamos pegar todos os números que o robozinho falou e transformar eles em letras, como se 1 fosse A, 2 fosse B, 3 fosse C e assim vai. E fazendo isso, a gente chega na frase It Was Paul. No próximo vídeo da lista, nós temos o Siren Issu. Nele, o gorila azul tá correndo de forma desesperada até o botão. E quando ele clica nele, o jogo cracha. E a única coisa que nós conseguimos ver é a imagem de um gorila cinza nos encarando fixamente. Acompanhado da visão de uma sala com um buraco na parede. E fazendo uma pequena teoria logo no início, jogadores relataram terem seus jogos hackeados ao encontrar PBBV. Será que o gorila azul não teve o mesmo destino e por isso ele tá fugindo sem parar? Bom, a gente vai descobrir no futuro. Na descrição do vídeo, nós achamos uma mensagem. Lemme, Haku Beka, está certo. Os servidores não estão fazendo o que deveriam, deixando qualquer um que encontre este código de quarto para nunca ver um lobby por mais de 5 minutos. Este jogo morrerá sem servidores online. Você é o último do time dev a poder jogar o jogo online. Apenas faça algum post avisando as pessoas que ainda jogam online para não colocarem o código PBBV ou Siren 17. Depois de colocar isso no iCode, não fique online desde então. Sem mencionar o bug de que a sirene irá distorcer a música do trailer do jogo ou apenas tocar alguma estação de rádio aleatória ou algo assim. Pode ser interessante verificar como é transmitido para o áudio do jogo em todos os servidores. Visita Inesperada Esse vídeo só reforça o que nós já temos em mente. O gorila azul fugindo de algo e então a imagem de um gorila cinza e o jogo fecha. Esse gorila cinza é a representação do PBBV. Quando você vê ele, já era. Mas no início do vídeo, nós temos aquela misteriosa frase Me desculpe, Mark. Mais um novo personagem para nossa lista. Vamos fazer uma lista de todos os personagens que já apareceram até agora para a gente não se perder. Eu tenho uma leve impressão que os gorilas do jogo são uma representação de outras pessoas. Então, vamos lá. O gorila vulcânico PBBV Gorila azul, desconhecido Lemon e Mark Até agora, esses são os nossos personagens. No próximo vídeo, nós não temos absolutamente nada no título. E ele é o vídeo mais enigmático até o momento. No início, nós temos um recado de alguém, escondido nas legendas. Por favor, se você está lendo isso, não confie em Paul Jones Lemon, principal criador do Monkey Grounds e por trás de todo esse caos. Eles acham que Mark está morto, mas eu sei que está errado. Haku Ok, mais personagens para nossa lista. Agora, Paul Jones e Haku. Bom, logo nesse primeiro segundo, a gente já tem algumas perguntas. Quem é Paul Jones e Lemon? São pessoas diferentes ou são a mesma pessoa? Eles acham que Mark está morto e quem é essa pessoa que está falando conosco? E depois disso tudo, a face de algumas pessoas nos é revelada. A tela intercala a foto deste homem com a daquele gorila cinza. Seria este homem então o PBBV? E em seguida, nós temos a aparição de mais três rostos com a mesma frase atrás deles. Foi o Paul. Olha, eu não sou nenhum Sherlock Holmes aqui, mas é evidente que esse pau tem culpa no cartório. A gente também tem o link de um vídeo para o YouTube, mas a gente já vai ver ele. 512 Vocês conseguiram identificar o que era esse barulho de fundo? Parecia alguém caindo de um lugar alto e gritando. Logo depois, algo como ossos quebrando? Bom, tá ficando confuso, mas é aqui que a gente também tem outro rescado escondido. Hey Lemon, honra em falar com você para o vídeo no Monkey Grounds VR. Melhor desenvolvedor. De qualquer forma, não posso fazer nada neste fim de semana, pois algumas coisas surgiram. Espero ver o jogo se sair bem no futuro. BJ Mint 01 Ok, vamos tentar se organizar um pouco, porque as coisas estão ficando realmente um pouco complicadas. Pela mensagem de Haku e desse BJ, um jogo chamado Monkey Grounds VR está para ser criado. E o diretor disso tudo é um homem chamado Lemem. E esse BJ é talvez um apoiador do jogo. Mas a gente ainda não sabe o que aquele pau tem a ver com essa história toda. Muito menos a falsa morte do Mark. A gente ainda tem algumas peças restantes e peças que faltam serem bem realocadas para descobrimos a história por trás de tudo isso. Vamos continuar. Restart. Um gorila roxo nos é apresentado, mas ele não é como o azul. Dessa vez, ele aperta o botão, sobe no poste e então uma música começa a tocar. Ele se debate no chão e então se transforma no vulcânico. Eu não sei se você percebeu, mas quando o PBBV pegou o gorila azul naquele vídeo, por alguns frames o gorila azul se tornou esse mesmo vulcânico. Será que então isso não está ligado à morte? Pensa bem. Sempre que eles deixam a entender que estão prestes a morrer, eles se tornam vulcânicos. Como espíritos. Ok, talvez eu tenha ido um pouco longe nessa jogada. Mas, vamos agora para o nosso próximo vídeo. Gorila Tag Setup Tutorial O Gorila Azul reaparece mais dessa vez em uma animação 3D. Ele nos ensina como jogar um VR. E então tem aquele corte seco, com ele surgindo morto, pendurado por uma corda, insinuando que ele se enforcou. Mas isso não faz sentido. Até agora a gente sabia que o gorila azul tinha sido pego pelo PBBV. E não que ele tinha se... Sous... Como posso dizer? Não tinha se... Não vivido. Fiquei imaginando assim... Você editando um bagulho e eu ia falar... Sous... Porque eu fiquei bugado não sei o que falar. Na descrição, só há uma frase. O oficial Gorila Tag Setup Tutorial para o Lemim. Para o Lemim? Ele se suicidou para o Lemim. Isso está ficando confuso. Mas a gente vai achar a resposta disso tudo logo logo. Partícula Alternativa 68 Uma coisa é fato. Essa mulher está morta. A forma na qual ela morreu foi caindo de algum lugar. Como nos foi mostrado agora, com um glitz de seu rosto aparecendo algumas vezes. E naquele vídeo sem nome, ela aparece no final com a frase Foi o Paul. Nesse ponto, a gente já pode colocar que o Paul é um assassino, certo? Mas... Mas quem era essa mulher e o que levou Paul a matar ela e Mark ainda é desconhecido. Na descrição desse vídeo, novamente um recado foi deixado para Lemim. Porém dessa vez, quem escreveu o recado foi um usuário chamado M4. Mais erros. Parece que mais jogadores estão sendo expulsos dos lobbies. Tentei eu mesmo e bem, isso aconteceu. Mais uma vez, Lemim. Entrei no PBBV e isso aconteceu. Infelizmente, com minhas permissões nos arquivos do jogo, desta vez acho que coloquei em quarentena. As pessoas estão tendo acesso a esse DLC beta. Mas também não podem sair. Vou continuar fazendo vídeos quando os itens desaparecerem e etc. Tenho a sensação de que qualquer bug que estava fazendo isso antes está de volta, de alguma forma. Isso foi um puta de um plot twist. Então, PBBV não é uma pessoa e nem um hacker. É um servidor. E por essa mensagem nós vemos que jogadores estavam entrando nesse host, mas eles sempre eram expulsos da sala. Então, esse M4, pelo que deixa a entender, trabalha com Lemim, como seu funcionário e desenvolvedor. Acaba deixando o servidor dando aquela dormida, até tudo voltar como era antes. Keyboard Sound Test 017s Então, vamos aqui. E aí E aí E mais um amiguinho entra pro nosso jogo. Dessa vez o Rosa. Ele digita algumas coisas no meu PC de 2014 da Positivo. E não sei se você percebeu, mas ele só clica nas letras em fileira. Da esquerda pra direita. E quando ele termina, ele comemora. Porém, tudo fica preto ao se virar. Nesse momento, a gente tem uma mensagem oculta. Trocar de servidor. A gente pode teorizar que esse Gorila Rosa é mais um funcionário que tá desenvolvendo o Monkey Grounds VR. Mas, qual funcionário é? E o que aconteceu? Isso, a gente vai descobrir mais tarde. No penúltimo vídeo da nossa saga, nós temos o Partícula Alternativa. Esse aqui é um pouquinho mais longo que os demais. Então, ao invés de colocar o vídeo inteiro pra vocês assistirem e depois eu comentar. Vamos comentando enquanto assistimos o vídeo. Logo aqui no início, a gente já tem aquela mesma criatura da thumb do Siren e Sue. E esse vídeo parece que vai ser um anúncio da Partícula Alternativa. Olá, e bem-vindo de novo, Moon Cave VR fans. Ok, essa Partícula Alternativa então é uma empresa de jogos. E eles estão anunciando o M-Monkey Sports VR. E não sei se vocês lembram, mas quem era mesmo o diretor de um jogo chamado Monkey VR Grounds? Isso mesmo, Lemmen. Então, este é o anúncio do novo jogo de Lemmen e seus funcionários. E se a corrupção do som fosse possível, isso é um trabalho interno. E por que a seleção de músicas desse jogo estranho tem código para se conectar ao falso hack de rádio PBBV? Quando a gente estava tentando descobrir mais sobre essa história, o Paul, verdadeiro bilíngue, man, percebeu uma coisa. Haku é um nome em inglês, que traduzido para o português fica guaxinim. Então, a pessoa que está falando conosco agora nesse vídeo é o próprio Haku. Provavelmente antes daqueles acontecimentos com o Mark e aquela mulher. Ah não! Você está usando mods injustos. Por favor, retorne ao menu e lembre-se das regras. Por favor, pare de estragar o jogo para os outros. Jogadores do Hello1K. Recentemente, houve um bug com o Antisheet. Fazendo com que muitos de vocês fossem maltratados por causa de um lag. Vou tentar corrigir isso registrando todos os banimentos a partir de agora. Desculpe pelo inconveniente. Algumas pessoas estão fingindo que é sobre alguma lenda urbana sobre um rádio. Só quero lembrar a todos que tenho certeza de que é impossível. Vou corrigir esse problema em breve. Mais uma vez, desculpe pelo inconveniente. Lemem. Tá bom. A gente já ouviu essa história outra vez. Dentro do jogo de Lemem, no caso Moon Cave Air, um jogador usando cheat está fazendo a maior baguncinha lá. Banindo jogadores e aterrorizando geral. Isso me lembra algo, não? Essa mensagem veio diretamente do Lemem. E se a gente for jogar na ordem cronológica dos acontecimentos, é fácil dizer que essa mensagem só veio a público logo após o lançamento do jogo. Seja na fase beta ou na fase já lançada. Mas isso não importa. O que eu tô querendo dizer é... Lemem, junto de seus funcionários da Alternative Particle, trabalharam em dois jogos. O Moon Cave VR Grounds e o M. Moon Cave VR Sports. Porém, depois do lançamento desses jogos, Lemem acabou se envolvendo de alguma forma na morte de Mark. Talvez sendo até mesmo o próprio assassino? Ah, mas não foi o Paul responsável de tudo isso? Hum... Eu não lembro de ter falado que Lemem e Paul não são a mesma pessoa. E após todos esses acontecimentos, Mark, já morto, pode ter retornado dessa vez em uma forma espiritual. E, para infernizar a vida de seu assassino, ele entra dentro do jogo do próprio. E então, começa a infernizar a vida de Lemem. Mas, Haku não tinha dito que Mark havia sobrevivido? É verdade. Mas a gente não terminou de ver os vídeos. Na descrição desse mesmo vídeo, nós achamos uma nota de Haku. Encontrei outro Moon Cave. Há três cópias deste vídeo onde os encontrei. Mas, por algum motivo, todos eles tinham nomes diferentes e... Ei! Eu estou nesse, então... E aí? Os dois primeiros eram algo sobre PBBV ou Siren. E... Esse se chamava Corrupt 4. Além disso, o vídeo é muito mais longo do que o declarado antes de baixá-lo. Ainda muito confuso sobre este. Haku. Ok, então há três cópias deste anúncio. Porém, o Corrupt 4 é um vídeo muito mais longo do que o declarado antes de baixá-lo. Eu imagino que... Isso aconteceu... Devido aos glitches e coisas estranhas que apareceram para nós. E agora, a gente vai para o último vídeo dessa saga. Claro, que sem contar aquele vídeo da legenda. F1 Arena 16. F1 Arena 16. F1 Arena 16. Certo, pelo que parece, isso é o trailer oficial do M.Monkey Sports. Mas, dessa vez, Haku está calado. E, antes disso, aquela animação de um jogador sendo morto nos é apresentada. Vamos continuar e ver até onde isso vai ir. Ah, mano, eu não quero só um para dilativo, velho. Eu vou mais... Tchau, tchau. 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 A 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 pergunta, você pode escapar dele? E o Chip respondeu, você não pode encontrá-lo, ele não existe. Afirmando que PBBV é apenas um servidor, ele não existe como jogador. E que o nosso problema mesmo é Paul Lennon. No primeiro vídeo, lembram daquelas letras em caps lock todas embaralhadas, desordenadas? Então, isso já foi decifrado. E decodificando essa frase fica, como você ousa fazer isso conosco, Paul? Eu imagino que quem falou isso foi algum funcionário da Alternative Particle. diretamente para o Paul. Comprovando a nossa teoria que sim, Lemmen, o chefe dessa empresa, é a mesma pessoa que Paul Jones. No vídeo sem nome, a gente deixou uma coisa pra ser batido também. Após a mensagem da Haku, mais uma vez por milissegundos, a face de outra pessoa nos é revelada. Este homem é o próprio Paul Jones. A gente sabe disso pois essa face nos é mostrada um pouco mais à frente do vídeo, mostrando a face dele, porém distorcida. E ao invés de atrás dele estar It Was Paul, como está em todos, na verdade, o que aparece é a foto dele intercalando com aquela do gorila cinza, que a gente sabe muito bem que representa o próprio Paul. A gente já tem a face do nosso mano Paul, e uma coisa curiosa é que Lemmen não era seu codinome inicial. Na verdade, Lemmen era pra se chamar A-P-P-K-R-E, como o próprio chip respondendo a comunidade. Eu não sei se isso muda algo na história, mas é bom saber. Há legendas no primeiro e segundo do vídeo. Parece que os quatro personagens mostrados são Mark, Paul, Vince e Rebecca. Não tenho certeza sobre Vince, mas seu nome foi usado na descrição de outro vídeo. Vince Kelly não foi levado. A outro vídeo chamado B não existia, do qual ainda não sei o que fazer. Aí fudeu meus manos. Onde cacetas aparece esse Vince? E eu chequei a descrição de todos os vídeos. Vince Kelly foi levado e não aparece em nenhum lugar. Claro que pode ser só um troll querendo atrapalhar pra tudo, mas... Esse nome Vince já foi muito discutido pelos usuários. Então, quem é Vince? Eu teorizo que Tip The Banjo ama uns codinomes. Então vem comigo. Haku é um codinome da Becca. Lemmen ou A-P-P-K-R-E são codinomes para Paul Jones. Então, tá faltando só um personagem nessa lista. Por que M4 não pode ser um codinome para Vince? Aquele mesmo cara que mandava relatórios para o Lemmen de como tava aí no jogo? Isso tá ficando cada vez mais confuso. Mas vamos recapitular as coisas e tentar entender um pouco melhor. Um homem chamado Paul Jones fundou uma empresa chamada Alternative Particle. Essa empresa lançou dois jogos. Monkey VR e M. Monkey VR Sports. Seus funcionários eram Becca e Vince Kelly. Porém, os jogos de Paul Jones nunca tiveram o intuito de diversão e lucros. E, na verdade, tudo isso foi criado pela loucura doentia de Paul. Ele manipulou sua própria equipe para fazer então sua obra-prima. Quando o jogo foi criado, um garoto de 16 anos chamado Mark foi testar o jogo. Afinal, era um fã do projeto. Porém, a ideia de Paul era criar algo que conseguisse matar uma pessoa de dentro do jogo, como Sword Art Online. Antes de matar o garoto, Paul pede desculpas ao seu fã. E então, o assassina brutalmente. Notícias saem em diversos canais de televisão, onde Mark havia morrido jogando o jogo. Porém, Becca percebeu uma atividade estranha de dentro do jogo. O corpo físico de Mark havia morrido, mas sua consciência ainda estava ali dentro. Becca e Vince confrontam Paul. Afinal, ele manipulou todos para que isso acontecesse. Como você ousa fazer isso conosco, Paul? Em uma tentativa de revelar ao mundo todos os crimes de Paul, Becca é silenciada pelo mesmo. E Vince desaparece. Não sabemos seus status atuais. Esse é o fim do maior mistério de Gorilla Tag. Um caso por onde, por trás de um jogo inofensivo, uma grande maré de sangue e caos reina. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E saibam que ainda não é o fim.